O futuro é agora. Você já pede comida, faz movimentações financeiras e até se locomove com a ajuda do smartphone. Então, por que a contabilidade da sua empresa deveria ser diferente? Conheça a Contabilizei. Somos o primeiro escritório contábil digital. Juntos, vamos modernizar a contabilidade brasileira. Nossa missão é descomplicar a vida de quem empreende. Na Contabilizei, você deixa a burocracia de lado e pode contar com a ajuda de mais de 700 especialistas. Unimos o melhor de dois mundos, com tecnologia avançada e atendimento personalizado. Te ajudamos nessa missão. Desde a abertura do seu CNPJ até a emissão de notas fiscais. Agora é o seu momento de tirar sonhos do papel e abrir sua empresa. O mundo já não é mais o mesmo. Por que sua contabilidade continuaria igual? Contabilizei.